O filme de One Piece Red tá simplesmente incrível, e a dublagem nem se fala que está impecável. É sempre muito legal ver o quanto os dubladores se dedicam para trazer algo bom para nós. Nessa cena vemos um momento muito fofinho da Uta com o Luffy, porém se tem algo fofo nesse anime é com certeza o Chope. Não tô bobo nada. Vamos competir igual aos velhos tempos, beleza? Esse vai ser o evento de hoje. Quem comer mais rápido ganha. Bora lá! Bora!